Olá amigos, meu nome é Angelo e esse é mais um vídeo da série sobre desenvolvimento cross-mobile utilizando C Sharp. Minha ideia hoje aqui é mostrar como que a gente cria uma lista de view com scroll infinito. Isso é muito útil quando a gente tem uma quantidade muito grande de informação para baixar do nosso back-end, por exemplo, uma lista de produtos ou de pessoas, e a gente quer paginar isso, mostrar por exemplo de 10 em 10 ou de 5 em 5 e ir carregando a lista conforme o usuário vai passando o dedo para cima, scrollando, como a gente diz. Eu vou fazer um app aqui baseado no form, onde a gente vai conseguir reaproveitar essa interface, tanto para iOS quanto para Android, beleza? Eu vou chamar ele de infinite scroll, beleza? Enquanto ele cria aqui para a gente. Criado, né? Vamos dar uma olhada aqui nas pastas. Como você já deve saber, né? Esse aqui é o app de Android, esse aqui de iOS e esse aqui é onde vai estar todo o nosso código fonte que vai ser compartilhado entre os apps, beleza? Primeira coisa, vamos criar um XAML. Aqui pode ser chamado de MyPage mesmo. E eu vou começar declarando a nossa lista. ListView. Vou dar um nome. Vou chamar de List mesmo. Eu tenho um evento chamado ItemAppear. E esse evento eu vou implementá-lo para a gente fazer o tratamento de quando mostrar ou não os itens, certo? O que vai acontecer aqui? Esse evento é lançado toda vez que eu carrego, preencho todos os itens na minha lista. Eu mando preencher 10 itens, quando ele terminar de preencher o décimo, ele chama esse evento para mim, certo? Vocês vão ver, entender na prática, que é muito simples. Aqui para começar, eu já vou até implementar aqui esse item, esse evento, Protected, Voided, ItemAppear. Aqui eu tenho, a assinatura dele é um Sender, opa, não é o Object, né? Object Sender e vírgula ItemVisibilityEventArgs, que é a propriedade que ele vai me mostrar em relação ao item que foi mostrado, certo? Deixa por aqui, por enquanto, e daqui a pouco a gente vai voltar nesse carinha aqui. Vamos adicionar uma classe, eu vou chamar de ViewModel, mas não é nesse momento uma ViewModel em si. Vai se tornar uma ViewModel quando eu mostrar um exemplo utilizando MVVM. Mas, só para manter o nome, vamos criar essa ViewModel. Vamos declarar aqui, UsingSystem.componentModel. Eu vou criar uma propriedade, que é uma ObservableCollection. ServableCollection de String, chamada Itens, Itens, né, no caso. Não é esse cara aqui, não. Beleza? Esse é o cara que eu vou preencher, né, fazer o Bind, digamos assim. Ele vai contender os Itens que serão mostrados na minha lista. Vamos começar aqui inicializando ele. Igual a New, aqui, certo? Com uma lista de String. Vou criar aqui também um método chamado... Vou chamar ele de Public. VoidLoad. É um método que eu vou fazer um algoritmo bem simples aqui para carregar a lista. Certo? Esse aqui pode ser um método onde a gente faz uma consulta num API REST ou num próprio banco de dados interno com SQLite, por exemplo. Mas só para efeito de exemplo, eu vou criar os itens na mão. Eu vou criar esse índex assim, só para a gente ter um controle bonitinho. Então eu vou carregar minha lista sempre de 10 em 10, certo? Como que eu faço? Diz.items.edge. E aqui a gente põe uma descrição qualquer. Para ficar mais fácil a identificação de itens, vou colocar item 0 e aqui eu passo o índex mais mais. Eu incremento o índice. Então, quando inicializar essa minha viewModel, eu já dou um load aqui. E já carrego 10 itens para fazer o bind lá na minha lista, certo? Voltando aqui, vamos declarar aquela viewModel, né? ViewModel, viewModel, vou dar um new aqui, viewModel, diz.list.items.source igual a list.viewModel.items. O que eu estou fazendo é dizendo que o itens source da minha lista é o itens aqui da minha viewModel. O Observable Collection é uma coleção especial que é muito utilizada, né? Em MVVM, no ViewModel, no ViewModel, porque ela dispara vários eventos quando eu adiciono um item, removo um item. E é baseado nesses eventos que a lista sabe se inclui ou não, ou se remove um item da minha view, né? Do que está sendo visualizado. Então, por isso que eu tenho essa mágica de dinamicamente incluir e remover itens, sem ter que ir necessariamente na lista e remover na mão. Então, eu consigo fazer isso na minha viewModel, certo? Aqui, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu vou precisar pegar os itens da minha lista. .items.source Vamos aqui, só incluir. Eu estou dando aqui um cast para a ilist, porque eu preciso ter... Como eu sei que isso aqui é uma lista que vem do Observable Collection, eu sei que o Observable Collection implementa essa interface. Eu consigo manipular para identificar a quantidade de itens que existe nessa lista. Beleza? Como o item.source é um objeto, então a gente não tem... Não teria como pegar a quantidade. Vou começar aqui fazendo. Eu verifico se tiver... Opa! Diferente de NULL, quer dizer, existem itens na minha lista. E... O item em questão, que é essa variável aqui, ó. O último item que foi renderizado na tela, é igual... A... O último item... Da minha lista. Certo? Se ele for igual... No model.load. Vamos recapitular aqui. Eu pego os itens da minha lista, jogo ele, transformo ele em uma lista de fato, porque ele está como object. Verifico se tem itens de fato na minha lista, e depois eu verifico. O último item renderizado, ele é igual ao último item da minha lista? Certo? Por que isso? Eu posso estar scrollando para cima ou para baixo. Se eu scrollar para baixo, e quando ele renderizar o último... Obviamente que vai ser o último, porque ele vai empilhando de cima para baixo. Quando ele mostrar o último, ele vai verificar, opa, é igual, o último item que eu renderizei é o último item da lista. Se eu estiver scrollando para cima e chegar no topo, ele vai ver, opa, o último item que eu renderizei é o primeiro, certo? E ele vai ser diferente do último item da lista. Então, teoricamente, eu não tenho que carregar esse cara, certo? Poderia até fazer o algoritmo que seria a lista infinita, tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo. Esse não é o caso, tá pessoal? Então, isso aqui é bem simples, essa lógica. Beleza? Bom, vamos testar isso aqui? Teoricamente, eu já tenho tudo o que eu preciso. Só vamos chegar aqui e arrancar esse cara, que é a minha main page, né? É a página de inicialização do meu app. Eu preciso colocar como my page que é esse cara aqui. Então, vocês vão ver que é bem simples mesmo, isso aqui é estupidamente simples e tem um efeito bem legal, né? Se tudo der certo e nada der errado, isso aqui tem que funcionar. Vamos lá. Abriu o emulador do iPhone, né? Tô no 4S. Opa! Então, renderizou aqui, né? Vou tentar, como a gente tá utilizando o mouse aqui, o efeito é meio estranho, né? Mas eu vou renderizar devagarzinho, ó. Quando ele mostrar aqui embaixo o item 20, ele já mandou carregar o outro cara lá, os outros 10. Então, ó, quando ele mandar renderizar o 29, o 30, ele manda os outros 10, assim sucessivamente. Então, ó, prestem atenção nessa barra, ó, que ela demonstra a quantidade de itens que vai criando. Viu só? Então, a gente pode fazer uma coisa, assim, bem grotesca. Quando eu subo, ó, você vê que ele não cai naquela condição. Beleza? Quando eu vou descendo, ó, você vê que ela também não cai naquela condição, porque o último item renderizado não é o último item da minha lista. Minha lista tem mais. Só vai ser, ó, opa, tá vendo? Quando eu criar o último item. Legal, né? Como é que funciona isso no Android? Da mesma maneira do iOS. A diferença é que é Android. Claro, né? Vou abrir aqui. Abriu, legal. Vamos ver nosso app aqui, tá falando deploy. Beleza? Mostrou. Mesmo esquema do iPhone. Vamos devagarzinho, ó, presta atenção na scroll bar aqui. Isso dá um efeito, ó. Vou carregando. Que legal, né? Vamos subindo. Você vê que ele não se mexe aqui. Ele não adiciona mais itens, porque cai naquela condição lá. Beleza? Certo. Bom, qual que é a proposta agora? A gente fez uma lista totalmente amarrada, totalmente... Não é muito flexível, né? Primeiro porque ela trata aqui só itens do tipo string, né? A gente pode colocar mais itens. E toda a lógica tá no nosso code behind, o que é ruim, né? Se eu precisar reaproveitar essa lista em algum outro app, ou em alguma outra parte da minha aplicação, eu não consigo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos transformar isso aqui num componente que eu vou poder reusar. E esse componente vai ser baseado em MVVM. A gente vai conseguir utilizar MVVM com ele. Podemos utilizar também no code behind? Podemos, mas a ideia é sempre usar o MVVM por toda a praticidade que a gente tem. Pra começar, esse cara aqui morre. Eu não vou ter mais code behind. O que eu vou ter aqui é um bind context. Que eu faço o bind da minha MVVM. Agora sim, isso aqui é uma MVVM, né? De verdade. Aqui, eu não vou ter mais esse cara aqui também, não. Vamos limar esse cara aqui. Vou deixar aqui. Vou criar uma classe. Certo? Eu vou chamar de... Esse vai ser o meu controle. O que esse controle tem? Primeiro, eu vou adicionar aqui os emmering.forms. E vou herdar essa minha classe de uma list view. Por quê? Ela continua sendo uma list view, só que com uma característica a mais. Que é justamente carregar conforme os itens forem renderizados, sejam renderizados na tela. Beleza? Eu preciso informar a quem usa esse controle qual é o momento que ele precisa me passar os novos itens, digamos assim. Em que momento ele tem que acionar o modo load, né? A gente fazia isso naquele evento chamado item appear, né? Mas eu quero fazer isso bindable, né? Conseguir fazer ele um bind para que fique mais interessante e mais flexível, né? Para fazer isso, a gente cria uma bindable property. Certo? A escrita é meio chata, né? Eu não gosto muito. Ainda mais se eu estou no Zeman Studio. O Zeman Studio não tem o atalho que nem no Visual Studio tem, que é o property B. Se você dá property B, tab, ele já preenche tudo para você. Então eu vou criar na mão. Basicamente public, estetic, read only, bindable property. E aqui eu dou o nome dela. Eu vou dar de load, command, property. Certo? Vai ser um command, né? Baseado no iCommand, que é um evento que eu consigo bindar numa propriedade, digamos assim, né? Esse cara aqui. Ele tem um método chamado create. Que eu passo aqui com genérico duas coisas. O primeiro, a minha classe em questão. E o segundo, qual que é o retorno que essa classe, que essa propriedade vai ter. Nesse caso vai ser um iCommand. Para isso eu vou ter que usar o system.windows.input. O iCommand está nesse namespace. Beleza? No meu... Nesse método, eu conf... Opa! Isso aqui sempre acontece. E aí... Cacinho... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Eu configuro... A minha... A minha propriedade. Eu falo... Que ela vai ser... Baseada numa chamada... Word... Command. Eu já explico... Da onde isso vai surgir... Da onde surgiu isso. E o valor default desse cara vai ser... Icone. Certo? Não deve ter entendido nada aí, né? Certo? Mas é bem... É bem simples de explicar. Deixa eu terminar a implementação aqui... E te mostra. Certo? Aqui o get... O set... Return... Aí eu faço um cast by command... Eu já fiz tanta dessas... Properties aqui que dá... Deixa eu usar. Depois que você faz a décima... Você não sente mais... Problema nenhum isso aqui. Vamos entender agora. Beleza? Então... Essa é a bindable property que eu crio. Certo? E eu associo essa bindable property... Com essa property normal que eu tenho aqui. Essa property aqui... É a que vai ficar disponível... Pro cara... Na declaração do XAML... Utilizá-la. Se você for ver... Eu tenho por exemplo... Aqui sei lá... O page... Não... Não... Um... Stack layout... Por exemplo... É... Page. O page... É uma bindable property. Eu poderia... Fazer um bind aqui... Com... Alguma outra... Variável. E esse cara... É uma property... Uma bindable property. Então... Esse... Load command... Vai ser uma propriedade também. Só que uma propriedade do list view. Desse novo list view que a gente tem. Basicamente é isso. Quando você ver funcionando... Você vai ver que não é tão... Doloroso assim. Agora... Eu vou declarar... O item... Appian. Por quê? Eu preciso ainda controlar... Esse cara... Preciso ainda controlar... O que vai ser mostrado... Ou não. E aqui... Eu vou fazer o mesmo esquema. Var items... Igual a... Dis.itemsSource... Tá vendo? Eyelist. Beleza? E a mesma regra de negócio. Item... Diferente de Null. E... E... Ponto... Item... Igual a igual... Ao... Items... Ponto... Ponto... Count... Menos... Um... Se for... E aqui... Qual que é a grande sacada? É esse command aqui. Eu vou invocar esse command. Eu falo... If... Dis.loadCommand. Diferente de Null. E... Dis.modCommand. Quem execute... O command é uma estrutura que eu posso... É... Travar para não executá-lo ou não. Dependendo de uma condição. Por exemplo... Eu posso estar em um outro processamento... E não quero executar esse comando. Então eu preciso... Verificar isso. Se eu posso executá-lo ou não. E aqui eu chamo. Se eu... Se eu puder... Eu chamo. Se eu puder... Eu vou invocar o método que vai... Carregar a... A minha... As minhas... Os meus itens. Beleza? Então... Criei a BindedProperty. Isso aqui... Meio burocrático fazer. Criei toda aqui a... Minha regra de mostrar ou não. E aí... O que eu faço agora? Para eu usar esse controle... Eu preciso... Digamos que declará-lo aqui na minha página. Como é que eu declaro? Eu tenho XML... Opa... XML... NS. Dois pontos... Contra os... Contra os... Igual... CLR.Name Space... Igual... Eu chamei de... Infinite Scroll... Opa... Tem que ser caleta maiúscula... Infinite Scroll... Ponto e vírgula... Assembly... Infinite Scroll... Basicamente é o seguinte... Eu estou falando que... Essa... Tag... Digamos assim... Ela... Tudo que tiver nesse namespace... E for controle... Vai ser mostrado... Eu consigo utilizar com essa tag... Seria algo como... Contra os... Dois pontos... Dois pontos... Deixa eu só lembrar aqui... O nome do que a gente fez... Opa... Fecha aqui... Beleza? Olha que legal... E aqui... Eu vou ter... Load... Command... Que é... Aquela... Propriedade que a gente criou... E aqui eu vou criar na minha... ViewModel... Um comand com isso aqui... Então... Recapitulando aqui... Criei um controle... Certo? Que era de ListView... Tá nesse namespace aqui... Aqui eu falo... Que eu vou representar... Esses controles... Dessa namespace... Com... Com essa palavra chamada... Controls... Certo? Esse Controls... Digamos que carrega... Todos os controles que estão... Nessa namespace... Desse Assembly... Beleza? E declaro dessa maneira... Controls dois pontos... Infinite Scroll... E dentro desse... Infinite Scroll ListView... Eu tenho essa propriedade... Chamada Load... Command... E aqui eu faço um Byrd... Com ela... Que que tá faltando? Na minha ViewModel... Eu preciso implementar... Esse... Load Command... Que é o Command... Que eu... Que eu vou usar... Como que eu faço isso? Um Property... I Command... Opa... Tem que colocar aqui... Using... System. Windows. Input... Certo? Agora vai... Certo? O bind... Ele só pode ser feito... Por propriedades... Por isso que a gente usa... Esse... I Command... Certo? A gente não consegue... Fazer um Bind... Por... Método... Seria legal... Por exemplo... Esse aqui... Ao invés de ser um Command... Ser um método... E eu falar... Esse método... Faz isso ou não... Então... Eu só consigo... Fazer Bind... De propriedades... E aqui eu dou um... Dis... Ponto... Load Command... New... Command... Esse Command... Tá no namespace... Using... Xamarin.Forms... Certo? E pra carregar esse cara... A gente faz um... Dis... Ponto... Load... Beleza? Então eu criei esse Command... E esse Command... Quando for executado... Executa... Esse método... Esse Lambda aqui... Que por sua vez é... A execução... Desse método... Beleza? Vamos recapitular aqui... Criação do controle... Declaração do controle... O uso do controle... Bind com a propriedade... Ops... Bind com a propriedade do ViewModel... Propriedade do ViewModel... Que ao ser instanciada... Declara o método de execução... E aqui... É executada... Carregando os itens da lista... Na teoria... Se tudo der certo... E nada der errado... Isso aqui... Tem que funcionar... Vamos ver? Opa... Opa... O que que tá errado aqui... Opa... Opa... O que que tá errado aqui... É a declaração... Vamos lá... Acho que é isso aqui... Além disso... Eu ia esquecendo também... O item source... Que é outra... Propriedade bindable... E aí eu faço... Binding... Binding... Itens... Da minha ViewModel... Itens... Certo? Vamos executar aí... Se tudo der certo... E nada der errado... Acredito eu... Que vai funcionar... Abriu aqui... Carregou... Aí que beleza... Ó... Legal né? Lindo de morrer... Funcionando... Como deveria funcionar... Um controle totalmente reaproveitável... Certo? E aqui ó... Vamos fazer agora no iOS... Como que funcionaria no iOS... Da maneira que a gente... Espera que funcione... Carregando aqui... Bonitão... Opa... Que legal ó... E aqui... Certo? Vamos... Brincar um pouco com isso... Colocar um stack... Layout aqui... Eu vou colocar duas listas... Só pra gente mostrar... Como que a gente pode reaproveitar esse cara... Entendeu? Uma lista aqui... E outra lista aqui... As duas... Utilizando... Os mesmos... Itens né? Vamos ver no que dá... Tá bindando os mesmos itens... Conforme eu adiciono aqui... Tem que adicionar aqui embaixo também né? Pra gente ver como é que funciona... O bind né? Vamos ver... São duas listas espelhadas... São duas listas espelhadas... Que bicho dá aqui... Então aqui eu tenho uma lista... Então aqui ó... Eu carreguei até... 20... 30... Aqui eu tenho outra lista também... Se você reparar ó... Ele não vai crescendo ó... Aqui parou no 34 né? Ele não vai crescendo... Ele vai crescer depois que eu chegar no 34... Aí ele vai ó... E aqui teoricamente ele já adicionou... Então ó... Eu tenho aqui... Ele vai adicionar... Só depois que... Completar... Como é a mesma fonte de dados ali... Tem esse binder... Beleza? Bom pessoal... Eu acho que é... É isso... Acredito que é bem simples o exemplo... Você pode perguntar... Poxa... Podia colocar um... Indicador aí... Pra... De loading... Ah... Pode... Pode... Tranquilo... Você consegue fazer também isso... E... Mas a ideia é só mostrar como criar um controle... E... Acho que é bem simples... Dá pra você pensar em fazer outros controles também... E... É bem útil... A única dica que eu dou é que você tem que ter uma... Fazer... Ser muito... Cuidadoso em relação a quantidade de itens que você vai mostrar na lista... A forma como você vai mostrar... Porque... Lembrando... É um device... Então... O poder de processamento não é tão grande, né? E... Tem que entender também se o seu back-end... O que ele proporciona pra... De paginação... Você tem que ter isso também... Pra não carregar uma quantidade excessiva de itens... Baixar um JSON muito grande, por exemplo... Você pode quebrar isso em partes... Às vezes você pode baixar um JSON com... Trinta itens... Vai mostrar... Dez... A cada dez... Você vai mostrando na lista... E a cada trinta... Você vai baixando na sua API REST... Pode ser uma saída... Então... Bom pessoal... Era isso mesmo que eu tinha que mostrar... Espero que tenha sido útil pra você... Um forte abraço... E até a próxima... Tchau... 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 Tchau...